E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Liga do Jorel Hoje vou fazer esse vídeo mais curto só pra mostrar os 5 diários da Briggs Da segunda grande lorota, o rebelde amaldiçoado Então se você ainda não é inscrito no canal já se inscreva, deixa o like Porque eu tô ligado que a galera que busca o tutorial assim que consegue as coisas já vaza E não deixa o like, esquece Então pra ajudar o canal aí E se você gosta de stream, de Sea of Thieves É só me acompanhar na Twitch ou no Facebook Toda segunda, quarta e sexta ao meio dia Demorou? Então é isso, vamos lá Aí galera, chegando aqui em Flander Outpost Agora a gente tem que procurar a Madame Olivia Que é a macumbeira aqui das caveiras E a gente vota no livro que está aqui O rebelde amaldiçoado Votar em grande lorota Tá, e se você tiver com mais alguém precisa votar também Pessoal, o caminho de sequência dos livros É saindo de Flander Outpost Que daí você tem que pegar a missão aqui A gente vai pra Sharkbait Cove Depois a gente vai pra Discovery Ridge Depois a gente sobe para Wanderers Refuge Vem para Croc Hollow Que é aqui E depois a gente pega o último em Croc and Falls Beleza? Então pessoal, saindo do Flander Outpost A gente vai pra Sharkbait Cove Pra pegar o primeiro diário Eu falo diário da Brixie Mas na verdade é diário da Caçadora de Recompensa Mas tipo, eu acho que elas são a mesma pessoa Então tá tudo certo Então pessoal, chegando aqui em Sharkbait Cove Você para o navio na parte sul da ilha Nessa passagem de água, certo? Aí a gente vai entrar aqui Aí você vai bonitão lá Chegando aqui tem esse bote à direita E o livro está aqui Uma Nova Presa Então pessoal, parando aqui Na cachoeira da parte nordeste Da Discovery Ridge Vai ter essa cachoeirinha aqui E vai ter aquele monte de coisa ali Tá vendo? Ali, naquele barquinho É ali que está o segundo diário da Brixie E aí você vai vir aqui Pegar cercado por tolos Pessoal, aqui o Andres Refuge A gente pode parar o barco Bem no meio da ilha mesmo A ilha é comprida Então tem as duas laterais Você para na praia De qualquer uma dessas laterais Que vai dar na mesa Tá vendo lá? Lá em cima daquele morro lá Ó, então a gente vai ter que subir ali Então a gente pega Entra aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Puxando Ah, tá, tá limpo E vai subindo A gente vai encontrar Essas construções aqui, ó Daí a gente vai subir aqui Tem outra construção O Lord E a gente vai encontrar Aqui na cerca Tá? Então eu vou mostrar Que lado que é a cerca Cerca fica virada para noroeste Então você vai ler Chegando perto aqui Então galera A gente chegando aqui Em Croc Hollow Pela parte do deck No lado oeste da ilha Oeste da ilha Saindo lá de Wander's Refuge Que é onde está O terceiro livro Eu não vou matar Esses bichos não A gente entra Nessa caverna Logo em frente ao deck E aqui vai ter Uma caveira Com o livro Aqui em mãos Que é Derrotada Beleza? A gente vai ter Ó, eu estou parado Aqui na ilha No lado da Lado oeste Da Croc and Falls Tá? A gente tem que ir Para o meio da ilha Então tipo De qualquer lado Que você parar Você vai ter que correr Para o meio A gente vai chegar Aqui no meio da ilha Eu vou deixar Mais fácil ainda Para vocês Ó, você vai encontrar Bem no meio da ilha Mesmo, mesmo, mesmo Esse ponto aqui Beleza? Esse negócio aqui Daí a gente vai pegar E vai para Pro sul E aí A gente vai para o sul Vai encontrar Um altar aqui Ó É nesse altar Que está Finalmente Uma pista Beleza? E daí a gente vai ler E vai ganhar A condecoração Dos cinco Diários Da Briggs É isso aí galera A gente acabou Essa condecoração De pegar os diários Da Briggs E assim a gente vai Terminando esse vídeo De hoje Que ele é mais rapidinho Porque ele é focado Mesmo em pegar Os cinco diários Se você quiser ver A missão completa Do Rebelde Amaldiçoado É só clicar nesse card Que está aqui Ou clicar no vídeo Que vai estar No final Deste vídeo Se você não é inscrito No canal Se inscreva Deixa seu like E segue a gente No Facebook E na Twitch Para acompanhar as lives De segunda Quarta e sexta Ao meio dia Beleza? Falou! E aí R Curtou! Tchau! E aí E aí